Boa noite, como você está? Eu espero que esteja bem e pronto para acompanhar o Identidade de hoje, que como sempre tem uma história impactante que pode fazer a diferença na sua vida. Sabe aquela célebre frase, nunca é tarde para recomeçar? Ela é verdadeira, viu? E é sobre descobrir novos talentos que vamos falar no programa de hoje. Vamos conhecer juntos a história da Marcele Seixas, ela que é esposa, mãe da Anne, da Maria Clara e do Heitor, jornalista e artesã. Mas o artesanato chegou na vida dela há pouco tempo. Eu tenho certeza que você aí de casa vai se identificar com essa história. Eu vou para um intervalo rápido de 30 segundinhos, mas na volta já estarei aqui com a história da Marcele. Porque existe uma ideia errada de que artesanato é uma coisa desvalorizada, que ninguém valoriza o artesanato, que há uma profissão, para quem não estudou, aí vai fazer um artesanato. Para quem não tem uma outra perspectiva de coisa melhor, então vai fazer o artesanato. Então a minha família e quem estava em volta de mim, não compreendia. Era como se eu estivesse retrocedendo. Pelo sotaque você vai saber de onde ela é e quando começar a falar sobre o que faz, vai entender que realmente é apaixonada por artesanato. Mas muito antes disso, a Marcele Seixas é esposa do Robson Menezes, mãe da Anne, da Maria Clara e do Heitor. Ela é formada em jornalismo e trabalhou muito tempo na área. Foi assessora de comunicação na Prefeitura de Búzios, trabalhou em rádio, em TV e foi assessora de uma sede administrativa da Igreja Adventista. Mas chegou um momento em que ela precisou mudar o percurso e literalmente, viu? Foi então que o artesanato entrou em sua vida. E a Marcele já está aqui em conexão comigo. Boa noite, Marcele, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, é um prazer estar aqui falando com vocês. O prazer é nosso em te receber. Marcele, você é formada em jornalismo, já estou ali como assessora da Igreja Adventista e também já trabalhou em outras emissoras. Marcele, você se sentia assim realizada como profissional? Me conta o que que você mais gostava de fazer. Eu era muito realizada como jornalista. Eu imaginei que eu fosse ser jornalista a minha vida inteira. Nunca imaginei que eu fosse um dia deixar o jornalismo. Eu realizei muitas coisas que me deixam orgulhosas, sabe? Na minha trajetória como jornalista. Eu sempre fui muito dedicado. Tudo que eu faço, eu mergulho de cabeça. E eu era muito feliz sendo jornalista. Eu não tive uma decepção profissional que me levou a mudar de carreira. Eu era muito feliz, sim, sendo jornalista. E agora você não atua mais nessa área, né? Quando foi aí que as pautas, as reportagens, as assessorias começaram a não fazer mais parte da sua vida. Sim. Embora eu tenha tido uma trajetória no jornalismo como você apresentou em diversas áreas, rádio, web, TV e assessoria, eu tinha o desejo, sempre tive o desejo muito forte de usar os dons, aquilo que Deus me capacitou para fazer para a obra dele, para a pregação do evangelho de alguma forma. Eu sempre pensei, se Deus me deu um dom de fazer isso, isso precisa ser voltado para que contribua para a volta de Cristo. Então, o meu sonho, apesar de eu ter trabalhado, ter trabalhado em vários veículos, era trabalhar para a igreja. Eu sempre tive esse sonho. E esse sonho se realizou em 2017. Trabalhei para a sede administrativa da igreja aqui, no campo onde eu moro, na região onde eu moro. Só que meu marido, ele é pastor. E então, em 2019, ele passou por uma transferência e ficou longe de onde eu trabalhava. Então, eu precisei me mudar e, com isso, sair do trabalho. E isso me doeu profundamente. Porque era a realização de um sonho. Eu estava trabalhando no trabalho dos meus sonhos. Então, sair foi muito dolorido para mim. E aí, por isso, eu resolvi dar uma pausa. Você sentia que poderia ser ali um retrocesso na sua vida ou pensava que realmente era um ciclo que estava se fechando para que outro pudesse começar? Eu entendi que era um ciclo se fechando. Eu entendi muito perfeitamente. Deus me mostrou isso muito claramente, que era um ciclo se fechando. Eu tinha acabado de ter o Heitor. O Heitor estava com um aninho. O Heitor foi um bebê. Ele é o meu caçula. Ele foi um bebê bem até os dois anos. Ele ficava doente com muita frequência. Passou por duas internações. Então, eu entendi que aquele que eu havia cumprido. Aquela missão que eu tinha no meu coração de doar o meu talento para Deus, através do meu trabalho. E que era o momento agora de eu me doar 100% para estar acompanhando a evolução do meu filho, a criação dele, estar pertinho dele. O caçulinha, a rapinha do tacho. Eu queria... Eu entendi que ele precisava muito de mim ali, 100%. E o que a sua família dizia sobre essa ideia de, de repente, você se dedicar a ele? Eles te incentivavam ou te criticavam? Como é que foi a reação? A ideia de eu me dedicar ao Heitor? Ok, foi bem aceita, tudo bem. Agora, quando eu disse que eu ia voltar trabalhar e que não seria com jornalismo e que eu ia ser agora uma artesã profissional, aí houve uma estranheza no início. Porque existe uma ideia errada de que artesanato é uma coisa desvalorizada. Que ninguém valoriza o artesanato. Que é uma profissão. Para quem não estudou, aí vai fazer um artesanato. Para quem não tem uma outra perspectiva de coisa melhor, então vai fazer o artesanato. Então, a minha família e quem estava em volta de mim, não compreendia. Era como se eu estivesse retrocedendo. Era como se eu tivesse... Um período eu evoluí e agora eu resolvi largar tudo que eu conquistei, vamos dizer assim, para ter uma profissão tão simples. Agora, Marcele, você tem três filhos, né? A Anne, de 31 anos, a Maria Clara, de 13 anos e o Heitor, de 5. E foi aí acompanhando o caçula na salinha da igreja que você viu, então, a necessidade de materiais para prender a atenção dos pequenos, enquanto as professoras ensinavam sobre a Bíblia. Que ideia você teve depois de pensar isso? Eu comecei... Acaba que tudo converge, né? Da mesma maneira que eu sempre quis doar os meus talentos como jornalista para a obra de Deus, eu comecei a também usar aqueles talentos que eu sempre gostei de artesanato, desde criança. Então, eu comecei a aplicar aquilo também na igreja. Daí eu comecei a levar o Heitor para o Hall do Berço, lá comecei a ajudar e eu sentia falta de ter recursos lá no Ministério Infantil. Então, eu comecei a fazer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer personagens que possam ser tocados, que possam... Que tenha três dimensões, que não sejam figuras estáticas, que isso vai ajudar a prender os pequenininhos, a atenção deles, eles precisam disso no aprendizado deles. Então, foi aí que o artesanato em feltro, especialmente os personagens bíblicos, entrou de fato na minha vida. Só dando uma contextualizada, a Marcele mencionou ali essa linha do Hall do Berço, é porque na igreja Adventista existe um momento depois do culto, ou antes do culto, dependendo da igreja, em que as pessoas se dividem em classes para que façam, então, o estudo da Bíblia. E o Hall do Berço é essa linha justamente dos menorzinhos, dos bebezinhos, se eu não me engano, até os três aninhos de idade. Então, uma professora, que é voluntária da igreja, conta a história bíblica, e esses materiais que a Marcele mencionou, que são os personagens bíblicos que são feitos em feltro, que ela faz, ajuda, então, a prender a atenção da criança, né, Marcele? Porque a criança, nesse período da vida, é muito visual também. Se fica só contando a história, talvez ela não se prenda tanto. Agora, ela conseguindo visualizar aquele personagem, se torna, inclusive, mais atrativo para ela, né? Com certeza. A criança, nessa fase, ela necessita de muitos estímulos visuais que façam link com aquilo que ela está ouvindo. Ela está ouvindo a história, ela precisa ver alguma coisa para que o que ela está ouvindo faça sentido. E se você, de casa, que está nos acompanhando, não é da Igreja Adventista, mas gostaria de conhecer um dia, fique sempre à vontade, todos os sábados funcionam essas escolas da Escola Sabatina, essas classes da Escola Sabatina, inclusive para crianças, não é exclusivo para quem é Adventista, não, viu? É para todo mundo, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo a sua criança aprender ali mais sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus, de uma maneira tão bonita e atrativa como é feito em cada salinha da Escola Sabatina. Agora, Marcele, no começo, você não tinha ali a pretensão de confeccionar o artesanato para vender, né? Mas a oportunidade bateu na sua porta, eu queria que você nos contasse como é que foi. Eu não pensava mesmo em viver de artesanato. Para mim, aquilo era uma atividade que eu estava exercendo, que eu estava amando fazer, me matriculei em cursos para aprender melhor a técnica. Os primeiros eram bem, bem, bem feinhos mesmo, mas aí eu fui me aprimorando para fazer melhor aquilo, mas por hobby, inicialmente apenas por hobby e para usar na igreja e em casa com o Heitor. Mas, uma amiga minha viu e falou, puxa, você não faria um Jesus e um boneco assim, outro boneco assim para mim? Aí, até me deu aquele frio, né? Falei, meu Deus, fazer para vender? Mas eu já estava me preparando, eu já estava me preparando tecnicamente, fazendo muitos cursos e eu topei o desafio e então surgiu a minha primeira encomenda. E eu pensei, bom, se tem uma pessoa que quer, talvez tenha outras. Porém, personagens bíblicos, eu não sei se vai ter tanta saída. Falei, acho que eu vou investir no artesanato, porque eu vou ter o meu dinheiro, né? Toda mulher gosta de ter o seu dinheirinho para comprar suas coisas. Falei, vou ter essa renda extra, mas vou trabalhar com itens de maternidade. Então, comecei a estudar tudo sobre o nicho de decoração de maternidade, lembrancinha, porta maternidade, móvel. E era o que eu queria, porque eu pensava, se nasce bebê todos os dias, eu vou ter trabalho sempre. Nunca vai me faltar encomendas. Aí, resolvi abrir um Instagram para apresentar o meu trabalho. Mas, eu falei, eu não vou postar o primeiro item como maternidade, não. Para uma espécie de ritual, algo assim, que eu quisesse mostrar a quem eu devo todos os talentos que eu tenho, A primeira peça que eu apresentei foi um boneco Jesus, que não foi esse, foi um outro, de uma outra artesã. Depois, eu criei o meu, autoral. Mas, foi esse. E choveu em encomendas. Em cinco dias, eu fiz mil, isso foi em 2019, não, 2020. E, em cinco dias, eu fiz mil e duzentos reais em encomendas. Eu falei, opa! Mas, mesmo assim, eu continuava em negação. Falei, não, esse nicho, ninguém trabalha nisso. Não tem saída, não vai ter muito. E continuei tentando investir em maternidade. Só que não vinham encomendas de maternidade. Só vinham encomendas de personagens bíblicos. E, eu entendi que era um caminho que Deus estava abrindo para mim. Eu entendi que era um caminho que eu poderia continuar cuidando do meu filho. Dedicando os meus talentos para falar da palavra de Deus. Então, tudo aquilo que eu sonhei a vida inteira, eu continuei realizando. Porém, com o artesanato que foi que Deus abriu para mim, me presenteou. Sim, foi ele quem te deu esse dom, né? E você passou a usá-lo também em prol da obra dele. Isso é muito bonito de se ver. Marcele, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui agora, mas é coisa rapidinha. Você aí de casa, não saia daí, que tem muito mais para a gente conhecer sobre a Marcele e os seus bonequinhos de artesanato que têm feito tanto sucesso. A gente volta em instantes. Então, eu entendi que aquela minha missão de levar a palavra de Deus para o máximo de famílias que eu conseguisse, para elas discipularem seus filhos no amor a Deus, no amor a palavra de Deus, poderia ela ser amplificada, poderia ser aumentada se eu ensinasse outras artesanas a fazer aquilo que eu estava fazendo. Então, eu comecei a me dedicar a criar moldes 100% autorais, do zero, para que eu pudesse dividir esse conhecimento com outras artesanas. E hoje tem várias alunas, né? Sim, hoje eu já tenho quase 400 alunas em cursos online, desde o primeiro curso que foi o ano passado. E continuei tentando investir em maternidade, só que não vinham encomendas de maternidade, só vinham encomendas de personagens bíblicos. E eu entendi que era um caminho que Deus estava abrindo para mim. Eu entendi que era um caminho que eu poderia continuar cuidando do meu filho, dedicando os meus talentos para falar da palavra de Deus. Então, tudo aquilo que eu sonhei a vida inteira, eu continuei realizando, porém, com o artesanato que foi que Deus abriu para mim, me presenteou. Identidade de volta, antes de eu retomar aqui, eu quero oferecer para você aí de casa um guia de estudo muito especial, chamado Pais Preparados, Filhos de Caráter. Esse guia foi escrito pela Darlene Alves, que apresenta o programa Consultório de Família aqui na TV Novo Tempo e na rádio também. E além disso, ela é educadora parental, escritora e mentora. E nesse guia, você vai aprender temas ali como amor, instrução, repreensão, corrigir também é amar, viu gente? E como ensinar sobre sexualidade, né? O perigo das telas também e muitos outros temas. Peça o seu agora mesmo, você não vai pagar nada por isso e nem pelo envio, viu? É só entrar em contato através do número 12 982 44 44 49. É um WhatsApp da Escola Bíblica. Uma equipe muito especial vai te atender, fazer ali um breve cadastro. Ou então, se você preferir, pode ligar em horário comercial, nosso telefone fixo, que é o 12 21 27 31 21. E agora, se a gente volta aqui o nosso bate-papo com a Marcele Seixas, no bloco anterior, nós estávamos falando ali com a Marcele, como ela entrou no mundo do artesanato. E eu quero mostrar, inclusive, algumas peças de quando a Marcele começou. A gente vai ter aí na tela, Marcele, as suas primeiras peças, né? Você até comentou que não eram tão bonitas assim. A gente que não mexe com isso, acha, sim, muito bonito, viu? Pode ficar tranquila quanto a isso. Como é que você começou a aprender? Você já tinha desenvolvido esse dom do artesanato antes, na infância? Já mexia com alguma coisa? Ou foi na raça ali mesmo? Conta pra gente o início. Eu tenho uma tia que sempre gostou de artesanato. Então, ela aprendia diversas técnicas, pintar pano de prato, pintar vidro. E ela me ensinava quando eu era criança. Então, eu sempre gostei de artesanato. E quando eu comecei, quando surgiu essa necessidade de eu fazer material para o Ministério Infantil, eu fui direto no YouTube, né? Então, você vai ao YouTube, busca as aulas, tenta encontrar moldes gratuitos. E foi assim que eu comecei fazendo desse jeito. E buscava as aulas, professoras que ensinavam de graça no YouTube e moldes gratuitos. E as primeiras peças vieram daí. E com o tempo, essas peças foram ficando ainda melhores, né? Mais bonitas, né? Eu vou pedir para a produção colocar algumas dessas fotos das peças mais recentes da Marcele também. A gente tem algumas fotos aí. Olha aí quanto... Esse é o Adão e Eva, é isso, Marcele? Isso. Olha Jesus na cruz, que belezinha. Olha a perfeição de detalhes, né, gente? A cruz na cabeça dele, a coroa ali. Olha que belezinha. E esse é o seu pequenininho, né? É o Heitor. É o Heitor. Olha ali, quantas peças bonitas. São muitos detalhes mesmo. Olha as ovelhinhas, gente. É tudo feltro, Marcele? Ou tem algum outro material? É 99% feltro. Eu uso muito pouco outro material na confecção das minhas peças. 99% é feltro. E isso mostra essas fotos aí de antes e depois, mostram que com dedicação, com vontade, todas as pessoas podem evoluir naquilo que se propõem a fazer, né? Porque realmente eu evoluí bastante. Até eu me assusto quando eu vejo. É verdade. A dedicação é tudo ali. Agora, suas primeiras encomendas, como você já mencionou, foram de personagens bíblicos. E você achou que não iriam ter ali pedidos? Pensou que fosse investir mais em produtos de maternidade? No início não foi assim, mas depois vieram surgindo essas outras encomendas também? Eu fiz um balanço no final do meu primeiro ano. Eu lancei o ateliê no mês de agosto, final de agosto de 2020. Quando chegou dezembro, ali perto do Natal, eu fui fazer um balanço das encomendas que eu havia tido nesse período. Então, eu vi que eu tive 40 encomendas, encomendas de 40 peças de personagens bíblicos e apenas 7 peças de maternidade. Sendo que essas 7 peças de maternidade foram quase todas de uma cliente só que comprava para presentear amigas. Então, eu entendi que eu tinha uma cliente de maternidade e todas as outras de personagens bíblicos. Então, o caminho ficou muito claro para mim nesse momento. Então, eu desisti completamente da maternidade e não era mais isso que eu ia fazer. Entendi. Agora, você ficou um pouco mais de um ano trabalhando ali com muitas encomendas, mas chegou o momento em que as artesãs começaram a te procurar perguntando se você tinha os moldes ou até se você vendia cursos. E foi então que mais uma vez você recalculou a rota, não é mesmo? Conta para a gente. Exatamente isso que aconteceu. Como é um nicho muito novo, não existia cursos que ensinassem a fazer essas peças. Eu mesma precisava pegar moldes de outras peças que não tinham nada a ver com temas bíblicos, pegava a cabeça de um molde, um corpo de outro e fazia adaptações para chegar nos personagens bíblicos que eu precisava fazer. Então, quando as artesãs viam as minhas peças, elas começaram a querer os moldes e eu não podia ofertar ainda os moldes porque, na verdade, aqueles moldes todos não eram 100% meus. eram adaptações de outros moldes de outras artesãs. Então, eu entendi que aquela minha missão de levar a Palavra de Deus para o máximo de famílias que eu conseguisse, para elas discipularem seus filhos no amor a Deus, no amor a Palavra de Deus, poderia ser amplificada, poderia ser aumentada se eu ensinasse outras artesãs a fazer aquilo que eu estava fazendo. Então, eu comecei a me dedicar a criar moldes 100% autorais, do zero, para que eu pudesse dividir esse conhecimento com outras artesãs. E hoje tem várias alunas, né? Sim, hoje eu já tenho quase 400 alunas em cursos online desde o primeiro curso que foi o ano passado. Aproveita, então, deixa para a gente, Marcele, o seu Instagram, para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, de repente fazer um curso seu para aprender a fazer essas obras de arte aí que você faz também. Pode deixar. Vai ser um prazer receber você lá no meu Instagram, arroba Marcele Seixas, Marcele com L só e Y, tudo junto, Marcele Seixas. E lá eu apresento não apenas o meu trabalho, mas eu tenho um conteúdo todo voltado a te ajudar a viver do artesanato em feltro, especialmente no nicho dos personagens bíblicos. É um nicho que, graças a Deus, agora as pessoas estão despertando para ele, tem tido muito interesse nesse nicho, eu tenho alunas com resultados de agenda cheia, eu vivi isso, eu vivi a situação de ter seis mil reais em encomendas, em basicamente um único pedido, de ter agenda com vaga para seis meses para frente, então eu sei que é um nicho que tem muitas possibilidades financeiras, mas não apenas isso, é um nicho que une um propósito de vida. Quando a gente trabalha com personagens bíblicos, a gente está trabalhando com aquilo que é maior do que nós, a gente está deixando um legado, a gente não está trabalhando apenas para ter renda, a gente está trabalhando para talvez escrever o nome de uma criança na eternidade. É verdade, olha que forte isso, né? E a sua família, Marcele, é a sua grande incentivadora, né? Inclusive a Anny, a filha mais velha que também é jornalista, fez recentemente uma sessão de fotos com você e os seus materiais, né? Fez. Ela, a Anny, sempre me ajuda, me apoia, aliás, ela foi a minha primeira grande incentivadora, foi ela, sempre falou, mami, vai, você tem talento, e ela sempre me incentivou muito, às vezes eu fazia fotos aqui das peças, mandava para ela, para ela editar, ela editava para mim, me dava algumas dicas, mãe, não fotografa assim, não, fotografa porque ela mora em Brasília e eu moro aqui em Campos, né? Muito longe. Então, fotografa em outro ângulo, outra luz, ela sempre me ajudou muito e hoje eu tenho o apoio total da minha família, graças a Deus. Muito legal. Agora, muitas pessoas desistem de seguir um sonho, né, Marcele, ou aprender ali algo novo, por achar que não tem mais idade para isso, e você recomeçou aos 45 anos e se reencontrou. Que mensagem você deixa para os nossos telespectadores para a gente encerrar o programa de hoje? Nunca é tarde para você decidir fazer aquilo que você entende que vai ser para a sua felicidade, que você entende que é um caminho viável e que você entende que é uma oportunidade que Deus está te dando para começar ou recomeçar. No meu caso, foi um recomeço. Para muitas, talvez seja um começo. E não tem idade que te limite para isso. Você, com dedicação, com vontade, com estudo, entendendo que esse é o caminho que você precisa percorrer, não tem nada que vá te parar, independente da idade que você esteja. Tá certo. Então, recado dado aí da Marcele, que recomeçou aos 45 anos e se reencontrou, tem feito um excelente trabalho. Que Deus continue te abençoando, Marcele, te usando aí para que esses materiais cheguem nas mãos de várias famílias e assim possam contar as histórias da Bíblia e então terem as vidas transformadas, viu? Uma ótima noite para você e, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Ah, eu que agradeço muito pelo convite. Uma excelente noite para você e para todo mundo que está assistindo a gente agora. Obrigada para você também. E você de casa, um ótimo, uma ótima finzinho de noite ali e até o nosso próximo encontro aqui no Identidade, sempre às terças e quintas, às 10h30 da noite. Tchau, tchau.